Então, Capsul, nós vamos falar agora sobre o evento que haveria em Lisboa no dia 13 e 14 de maio. Eu iria até nesse evento lá do Chega, lá em Lisboa, mas aparentemente o evento foi adiado, porque o Bolsonaro, com o negócio da busca lá do cartão de vacina dele, ele não vai poder viajar, e com isso o evento foi adiado, porque também teve outras desistências. Parece que, curiosamente, o pessoal lá nos Estados Unidos também sofreu pressão para não vir nesse evento. Olha que coisa curiosa, né? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Euxipo, Juliana Bondi com o Peter e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, no dia 13 e 14 agora de maio, haveria um encontro do partido Chega em Portugal, que é um partido de direita. É lógico, a imprensa portuguesa costuma usar o termo extrema-direita, mas vocês já conhecem como é que é o padrão desse pessoal, né? Para eles que estão na extrema-esquerda, qualquer coisa que esteja ali na centro-direita já aparece extrema-direita para eles, e daí o nome, né? Vocês sabem, uma das pendengas, um dos problemas que a Polícia Federal tem lá com relação ao Bolsonaro foi justamente que o Alexandre de Moraes pediu a apreensão do passaporte dele, e a Polícia Federal não apreendeu esse passaporte dele. E, no final das contas, certamente, se Bolsonaro saísse do Brasil agora, ele teria que passar pela Polícia Federal no aeroporto, e, com isso, existe uma grande chance do passaporte dele ficar retido na Polícia Federal. Eu não sei se esse foi o motivo, se teve algum outro motivo. O fato é que o Bolsonaro falou que não vai comparecer a esse evento. O líder do Chega, o André Ventura, ele anunciou agora que o partido vai encontrar uma nova data para o evento, né? Estava confirmada também a presença do vice-presidente do governo da Itália, o Matteo Salvini, né? Enfim, houve essa perseguição aí, foi adiado o evento. Então, vou deixar claro para vocês, eu vou manter meus planos, eu continuo indo a Portugal agora. Hoje é meu último dia aqui em Kiev, hoje dia 6 de maio. Amanhã, dia 7, eu vou para Lviv, então vou ficar alguns dias ali em Lviv também, que é uma outra cidade muito grande aqui na Ucrânia. Depois eu ainda vou passar em Cracóvia, na Polônia, e dali eu vou para Portugal. E, de qualquer forma, minha programação em Portugal está mantida, tá? No dia 12 de maio eu devo fazer um encontro com quem quiser aparecer lá em Portugal. Eu vou passar para vocês depois direitinho o endereço certinho aí no Twitter. Fica atento no Twitter meu e nos vídeos, que eu passo o endereço certinho de onde a gente vai fazer a reunião, lá no dia 12 de maio, lá em Lisboa, em Portugal, né? Bom, é uma pena esse evento ter sido adiado, evidentemente, né? Era um evento que poderia realmente lançar uma nova união das direitas aí no mundo todo. Esse congresso, essa união das direitas no mundo é algo importante, sem dúvida alguma, porque, vocês sabem, a esquerda faz isso também, né? Então é importante ter esse tipo de apoio estrangeiro nessas situações. À medida que a direita for crescendo, é natural que isso aconteça de qualquer forma, mas seria um passo importante isso daí. E eu tinha muita expectativa que o André Ventura conseguisse colocar algum senso na cabeça do Bolsonaro acerca da questão da Ucrânia, porque eu acho que esse é o grande erro da direita neste momento, né? O pessoal da direita e até muitos libertários também embarcaram em teorias da conspiração malucas e, com isso, umas histórias sobre não que a Ucrânia, a OTAN e não sei o que lá, é a OTAN que está atacando a Rússia e não sei o que lá, umas ideias que não têm nenhum embasamento na realidade. Você pode ver factualmente quem atacou quem nessa guerra. Foi a Rússia que atacou a Ucrânia. Ah, mas tinha ameaça. Cara, ameaça não é a mesma coisa. A ameaça só é entendida quando ela é factual, quando ela é imediata, quando ela está acontecendo, quando ela está para acontecer. Esse negócio de ameaça de um dia acontecer, isso não conta, não justifica agressão imediata, né? Então, eu acho que esse é o grande erro do Bolsonaro e de alguns outros líderes da direita mundial, particularmente o Trump. Estou muito preocupado com isso lá nos Estados Unidos, porque o Trump está entrando numa trajetória de suicídio político lá, né? Ao apoiar a Rússia, ele claramente está deixando boa parte dos eleitores conservadores de lá de fora desse processo, porque até entre os republicanos, mais de 65% dos republicanos apoiam a Ucrânia. Entendem o correto, que a Rússia é agressora nessa guerra. Então, no final das contas, o pessoal tem que entender que esses assuntos são assuntos que estão fora do debate político. Isso não é debate político, isso não é uma questão de ah, eu acho que o governo deveria ir para esse lado, eu acho que o governo deveria ir para esse lado. O que eu temo que esteja acontecendo com a direita no mundo é, ao ver pessoas da esquerda assumindo a defesa da Ucrânia, eles falam, ah, não, se a esquerda está defendendo a Ucrânia, então tem que defender o outro lado. O que é uma besteira completa. O fato do Biden estar defendendo a Ucrânia, ele está fazendo o correto, né? Nesse caso, não tenho o que criticar. Não é uma posição política isso, é uma posição humanitária, uma posição ética. O país foi atacado, independente do que você pensa sobre política, sobre o governo dever gastar mais, dever gastar menos, dever existir, dever não existir. Existe um fato básico, óbvio. Um país agrediu o outro, e não tem nenhuma desculpa para isso, não tem nenhuma justificativa para isso. Então eu tinha expectativa também que o Bolsonaro talvez percebesse esse problema, porque eu sei que lá no Brasil ainda tem muita influência russa, tem muita gente fazendo a cabeça da galera, mas não interessa, a história vai garantir de colocar as coisas no lugar correto. E quem está hoje apoiando ou inventando desculpas para não apoiar a Ucrânia, que está apoiando a Rússia, que está inventando desculpas para não apoiar a Ucrânia, pode se preparar para arrumar justificativas ao longo da história para essa posição de vocês. Vai ser constrangedor. E eu temo muito, porque a direita está crescendo agora, e nesse momento que a direita, que os conservadores estão crescendo, o pessoal embarcar nessa canoa furada vai dar isso de presente para a esquerda para criticar a direita mais adiante. Realmente, é algo que não dá para entender esse posicionamento de alguns líderes. E o Bolsonaro é um desses, que ficou no meio termo. Não que não temos nada, não existe meio termo. Ou você é a favor da Ucrânia, e você abre isso, ou você está sendo a favor da Rússia. Dizer que está no meio termo é de ser a favor da Rússia, no final das contas. Porque eles estão invadindo, se eles estão agredindo e você não está fazendo nada, se o estuprador está estuprando a mulher e você não está fazendo nada, você está ajudando o estuprador. Não tem esse negócio, não. Existe vítima e existe o opressor. Existe o invasor. Então, não tem esse negócio de meio termo. Quem está no meio termo é porque gosta do estuprador, gosta da agressão. Então, eu espero que, em algum momento, o Bolsonaro perceba esse problema ou é outro que está arriscado suicidar-se politicamente por conta desse ponto. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.